Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Foi aqui dando bom dia pra vocês, que às vezes a correria é tão grande que eu não lembro da bom dia, né? Ou então eu acordo mais tarde e aí não dá tempo também de dar bom dia. Hoje a gente teve que levantar um pouquinho mais cedo pra gente resolver coisas na rua. E temos coisas pra resolver em casa, né? Lá embaixo. A gente limpou ontem, eu gravei pra vocês algumas coisas que a gente já fez lá. Só que, né, não deu o suficiente pra liberar vídeo pra vocês agora cedo. Se der tudo certo, né, agora na parte da tarde, no início da noite, eu libero pra vocês o vídeo, tá bom? Mas se não der certo, amanhã eu libero vídeo cedo. E já estamos lá, gente, na organização do nosso novo cantinho. Inclusive, se você não segue, segue lá a nossa lojinha, tá bom? Em breve a gente já vai começar a enviar pra todo o Brasil, se Deus quiser. E essa semana a gente já vai começar a trabalhar também, em nome de Jesus. Eu não me importo, inclusive, tem algumas seguidoras que já fez essa daqui e essa daqui também, ó. É, quatro vezes mais caramba que fala, né? E olha lá. Oi, da Sumida! Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje eu passei o dia todinho da Sumida daqui, gente. É porque a gente pegou aquela cozinha de jeito hoje, na faxina, que tava precisando. Aquela área, aquele banheiro lá de cima, enfim, tudo, gente. Por isso eu sumiço por aqui, porque a gente passou o dia lá, sabe? O dia mesmo. E aí, por isso que eu fiquei Sumida daqui, porque se eu parar, se eu pegar no celular, minha filha, o negócio não fluía. É, também vou passar pra vocês, pra dizer pra vocês que hoje não teve vídeo, mas amanhã vai ter vídeo, tá bom? Em nome de Jesus vai ter vídeo. E quinta-feira também pretendo colocar vídeo pra vocês. E hoje mesmo foi por conta da correria, gente. Porque se eu fosse editar vídeo, né, era não ter editado de manhã cedo. Eu não ia conseguir arrumar aquela cozinha. Eu precisava, sabe? Lavar aquela área onde a Marissa brinca. Tava bastante sujo, então a gente precisou mesmo.